Você não sabe amar, meu bem Não sabe o que é o amor Nunca sofreu, nunca viveu E quer saber mais que eu O nosso amor parou aqui E foi melhor assim Eu esperava, você também Que fosse esse seu fim O nosso amor não teve querida As coisas boas da vida Foi bom pra nós, pra você E veio melhor pra mim O nosso amor parou aqui E foi melhor assim Eu esperava, você também Que fosse esse seu fim O nosso amor parou aqui O nosso amor não teve querida Eu esperava, você também O nosso amor parou aqui E foi melhor assim Eu esperava, você também Que fosse esse seu fim Eu esperava, você também Que fosse esse seu fim Eu esperava, você também 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 Obrigado.